Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia um medo e a timidez Tudo um lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim Agora eu ando morrendo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar Agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora é tarde Acordo tarde Do meu lado alguém que eu nem conhecia Outra criança Outra criança Adulterada Pelos anos que a pintura escondia E agora eu vejo Aquele beijo Era o fim O fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo E agora eu vejo Aquele beijo Era o fim O fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim Beleza galera Esse foi o primeiro vídeo da dupla Danilo e Daniel Espero que vocês gostem Se você gostou Não se esquece de se inscrever Deixa seu like pra fortalecer o canal Deixa seu comentário E compartilha esse vídeo Um grande abraço Valeu E agora eu vejo E agora eu vejo